Aí, buzineiro amigo, beleza? Olha a ambulância aqui, cara. Sabe ideia de quem é essa ambulância aqui, ó? É Elite Forever! É, o cara lá, o motorista, era motorista top, passou pra ambulância, tá fazendo o trabalho dele, é uma galera top demais. Você viu só que bacana, meu? É lógico, né? Já que o cara é eliteiro, filho do boy, colocou a marítima dupla na ambulância dele. Olha aí, ó. Escuta esse som, buzineiro! Show de bola, né, meu? Passa aqui na sua buzina.